Almeida ajeita, abre bola aqui para o Getúlio, pode até bater, perigo, linha de fundo bola, tiro de meta para o Internacional, Getúlio tomou distância, há uma proteção de três homens, tiro forte, Emites ainda toca a bola pela linha de fundo. Passou pelo primeiro, cruzou, bola perigosa, Benites. Ademir, boa bola para Nilson Dias, atenção Valdir Pérez. Um bom cruzamento para o Inter, Silvio tentando, vai lá também o Cleo, entra Ademir, cortou agora o Marinho, Heriberto, Marinho, é uma boa tabela, Heriberto, Paulo César, grande bola, penetrou e errou. Mauro Galvão, Serginho recuperou, para a corrida eles é Serginho, vai lá o Rodrigues Neto, foi mais um jogador que na volta. Já chegou ali o Arnaldo César Coelho, e pede para o nosso amigo Rodrigues Neto, está uma maneirada. Fechando o Nilson Dias, batendo, pegou o Valdir Pérez. Levantamento de bola, atenção, cabeçada do jogador Silvio. À esquerda do gol de Valdir Pérez. Marinho domina. Sessão. Sobrou para Marinho. Voltou, prazer Sérgio. Bateu. Reclama o jogador de São Paulo, um toque tentador. Marinho. Marinho. Oscar. Não alcançou a bola. Nilson Dias, atenção, Cleo. Almir com o Salvador aí. Botou Paulo César. Serginho tentando, batendo. Bom. Primeiro gol no Morumbi. Serginho. Virando e colocando no canto esquerdo de Benítez. Na abertura da contagem. Um a zero para o São Paulo. Serginho. Olha o Inter aí. Jair. Valdir Pérez. Sentiu a mão, hein? O São Paulo pode começar aí um bom ataque. Vejam o lançamento feito. Cruzamento para Serginho. Pode virar. Atenção. Valdir Pérez. E um gol. Serginho. Agora sensacional a virada. O lance começou com o Paulo César. Ele acompanhou a corrida da bola e girou. Tocando no poste e em cima no travessão e caindo dentro do gol. São Paulo dois a zero. Serginho. A boa chance do Inter aí. Valdir Pérez. Ação. Ali o Pérez Pereira. E vai o Zé Sérgio. Serginho. Serginho ainda. Última bola. O que aconteceu ali? Paulo César. Paulo César não pode perder um gol assim. É. Fica difícil. Impedido agora. Paulo César. Boa bola. Pra Getúlio. Marinho. Zé Sérgio. Boa bola pra área. Olha a chance aí. Chance de Jair. O Bandeira já está dando impedimento. Não vale, não vale, não vale. É, ele deu. O contrato de Luiz Sérgio lá por dentro. O Jair está rindo aqui perto do Bandeirinho. O Bandeira já estava com a Bandeira em cima muito tempo. Mário Sérgio numa boa penetração para o Inter aí. Cruzamento saindo. Jair entrando. A vida, Arnaldo César goleiro. Está encerrada a partida internacional de Porto Alegre e São Paulo Futebol Clube. Com mais uma vitória do São Paulo.